Hoje, tá mó putaria, mó fluxo, e na pepeca eu taco tudo Pepeca malcriada gosta que empurra, pura, 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 pura tudo Gosta, gosta que empurra tudo Gosta que empurra tudo Avisa o rapaz novinha, que onde eu sou o cara, você tá? Onde eu vou comer, você tá? Que onde eu sou o cara, você tá? Onde eu vou comer, você tá? Que onde eu sou o cara, você tá? DJ Guizinho me falou que no baile isso é normal Abre as pernas e caça no pau Vem, peca, peca, peronha, liberando, xerequim Vem, peca, peca, peronha, liberando, xerequim Vem, peca, peca, peronha, liberando, xerequim Bota, solta no garoto, engulinei ele todinho Bota, solta no garoto, engulinei ele todinho Bota, solta no garoto, engulinei ele todinho Hoje, tá mó putaria, mó fluxo Uh, e na pepeca eu taco tudo Uh, e na pepeca eu taco tudo Pepeca malcriada gosta que empurra, pura, 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 pura tudo Uh, gosta, gosta que empurra tudo Uh, gosta que empurra tudo Uh, diz a uma fase novinha Que hoje eu sou o cara, você tá Hoje eu vou comer, você tá Hoje eu vou comer, você tá Hoje eu vou comer, você tá DJ Guizinho, me falou Que no baile isso é normal Abre as pernas e caça no caça no caça no caça no caça no pau Abre as pernas e caça no caça no caça no caça no pau Bebeka, bebeka, pilônia, liberão, xerequim Bota, solta no garoto, enguline ele todinho Eu sou o funk, pra mim você é o mais pica danado